Olá, seja bem-vindo a mais um edição extra aqui na TVA ou a TV dos catarinenses. Edição extra, programa semanal que comenta os principais acontecimentos, fatos, notícias da Assembleia Legislativa, o trabalho dos deputados da nossa Câmara Estadual. E nós estamos recebendo aqui dois grandes amigos, dois grandes colegas que vão nos auxiliar a comentar com as suas opiniões os temas que permeiam o Parlamento do Estado nesta semana. Como é que está Maria Helena, jornalista aqui da grande Florianópolis. Maria Helena, tudo bem contigo? Que satisfação novamente te encontrar por aqui neste programa que nos apresentou. Bem-vinda. Bem-vindo também você mais uma vez nos comandando aqui neste programa que é tão bom, eu digo, não só pelos temas que debate e esclarece a sociedade catarinense, mas por esse encontro e reencontro dos colegas que fazem a mídia catarinense, que acompanham tudo que acontece no Parlamento. Marcelo está conosco também, que acompanha mais no dia a dia, porque está na casa, eu e você, a gente está sempre lá nos momentos mais importantes, repercutindo, é sempre bom estar aqui toda semana. Não tenha dúvida, grande Marcelo Espinosa da Alesc, jornalista da casa, que também é sempre presença cativa aqui no nosso programa e sempre com o olhar de dentro do parlamento para os acontecimentos da casa. Marcelo, que bom que você está conosco, também seja bem-vindo aqui ao nosso edição extra. Muito obrigado, Fabiano, nossa saudação sem especial a você, aos colegas que participam hoje, a Maria Helena aqui com a gente também, colega de longa data e uma saudação sempre especial para quem nos acompanha pela TVA. Com toda certeza e hoje nós temos assuntos importantes, vamos falar de economia, vamos falar de agricultura, vamos falar de cultura, vamos falar de turismo, enfim, muitos temas bons e importantes para todo o estado de Santa Catarina. E o primeiro tema que eu trago aqui para que a gente comente e fale um pouco é relacionado a um programa importantíssimo para o desenvolvimento econômico de Santa Catarina. Depois da pandemia do novo coronavírus, muitos negócios precisaram se estruturar novamente e uma das políticas que deu certo foi o juro zero. Esse programa que agora teve o seu limite anual ampliado através do projeto de lei 154-2024, que é de origem do poder executivo, que traz um incremento para 16 milhões neste ano em juros subsidiados e para o ano que vem 25 milhões. Vou começar contigo, Marcelo Espinosa, como é que foi essa discussão dentro da Assembleia Legislativa, qual que é a importância e como os deputados viram da importância dessa ampliação dos recursos aportados pelo Estado para custear os juros destes financiamentos? Fabiano, foi uma discussão rápida, uma discussão consensual, porque o parlamento sabe da importância desse programa que tem aí desde 2011, o programa já fez mais, já fez 10 anos e ele vem sendo mantido governo a governo. Foi criado ali no primeiro governo Raimundo Colombo, já passou aí pelo governo Moisés e agora permanece no governo Jorginho Mello. E é importante destacar que o juros zero, ele especificamente, esse aumento que você citou, ele tem um foco principal naqueles microempreendedores, naqueles pequenos empresários que foram afetados pelas cheias que atingiram o Estado no ano passado. Você deve se lembrar lá em setembro, outubro, até novembro, dependendo da região, o Alto Vale do Itajaí, principalmente Rio do Sul, Itaiola, Orentino, Rio do Oeste também, municípios que foram atingidos por fortes cheias. Rio do Sul, inclusive, chegou a ter mais de uma enchente nesse período. Ficou vários e vários dias embaixo da água. Para acudir quem eventualmente teve prejuízo, empreendedores tiveram prejuízo com essas enchentes, é que o governo encaminhou esse projeto para aumentar a quantidade de dinheiro que o governo reserva para subsidiar o juro. Ou seja, o empresário que tomar esse dinheiro emprestado no Badesc, que é a agência do fomento do Estado, ele não vai pagar o juro. Vai pagar uma ou outra tarifa, mas o juro, que geralmente é o que mais pesa em uma operação de crédito como essa, ele não vai pagar. Ele vai pagar só aquilo, basicamente, que ele tomou emprestado. E é uma forma de socorrer essas pessoas, empreendedores que foram atingidos pelas cheias. E a Assembleia aprimorou esse projeto, que eu dizia, porque o limite inicial era menor. E agora houve uma proposta aprovada com o emenda do deputado Fernando Crele, que manteve o subsídio de 16 milhões até o fim deste ano, agora 2024, e aumenta para 2025, para 25 milhões. Ou seja, haverá disponibilidade maior no caixa do Estado, para que o Estado possa arcar com os juros que fazem parte da cobrança dos empréstimos que são feitos por esse programa. Um programa, repito, que já tem aí algum tempo e bem sucedido. Sem dúvida alguma. E é importante esse estímulo, esse incentivo ao empreendedor e Maria Helena, ao microempreendedor individual catarinense. Inclusive, o volume de recursos para os microempreendedores é de até R$ 5 mil, podendo ser contraído até dois financiamentos neste contexto. E esta participação do Estado, queira ou não, viabiliza muitos desses pequenos negócios para fazer algum tipo de investimento, porque os microempreendedores individuais, na sua grande maioria, são prestadores de serviço. Como é que você vê também esta tensão? Não há dúvida que o Parlamento fez o dever de casa, aprimorou esse projeto, que como disse o Marcelo, já passa de 10 anos, ele foi criado em 2011. E como você fala, operações de R$ 5 mil, podendo até fazer duas, mas ao princípio você olha R$ 5 mil, isso não é nada. Para quem é microempreendedor pode significar uma mudança de fachada, um incremento de mercadoria, ou na prestação de serviço, ou na sua própria publicidade, R$ 5 mil é importante sim. E nesse caso desses microempreendedores, em municípios que passaram por situação de emergência, ou até mesmo de calamidade pública, imagina as perdas que tiveram. De fachada, por exemplo, uma loja perdeu todas as prateleiras das suas mercadorias, sem falar nas mercadorias. Então, eles são programas muito importantes. E não podemos esquecer, né, colegas, que é um setor em franco crescimento, que é a prestação de serviços e os pequenos negócios, e que mais emprega, não só no nosso estado, o nosso estado também tem uma questão industrial forte, mas no país. Então, são, sem dúvida alguma, fundamentais para receberem esse aporte do governo do estado. Então, pode ser dividido aí algumas parcelas, mas que oito, oito parcelas, e a última seria, então, correspondente aos juros, e o próprio governo, então, vai pagar. Sem dúvida alguma, uma oportunidade, o parlamento foi sensível a esse programa que já existe no governo do estado, e também há, por parte do governo do estado, essa grande preocupação com os microempreendedores, desde o começo aí da gestão. Bom, Marcelo, lá em dois mil e vinte e três, no Dia Internacional da Mulher, naquele mês, a Assembleia Legislativa aprovou um projeto de lei do Juro Zero Mulher. Este programa começou a ser executado, né, agora em dois mil e vinte e quatro, porém, algumas dificuldades foram relatadas no acesso a essas políticas públicas. E aí, eu gostaria de ouvir de você também a importância da capilaridade do sistema financeiro catarinense, dos bancos, das cooperativas, em auxiliar a execução e o trabalho dos deputados que eles têm feito também de cobrar que esses recursos, que o acesso a essas políticas públicas aconteçam de forma bastante homogênea em todo o território catarinense. É, os deputados, como a gente fala reiteradas vezes aqui, eles estão sempre em suas bases e, geralmente, chega a eles as reclamações de eventuais programas governamentais que não estão dando certo ou que têm dificuldades ou que têm algum tipo de gargalo. Nesse caso, como você citou, do Juro Zero Mulher, é um programa novo ainda, relativamente novo, e a gente sabe que eventualmente a operacionalização desses programas, quando eles são novos, leva mais tempo, às vezes tem alguma dificuldade, tem questões burocráticas, por exemplo, que entre a intenção do governo em oferecer o dinheiro e a possibilidade legal de você disponibilizar o recurso, às vezes várias barreiras burocráticas nesse sentido, impedimentos legais que têm que ser resolvidos e, às vezes, isso acaba comprometendo, num primeiro momento, a performance de um programa como esse que você acabou de citar. De qualquer forma, a gente tem que levar em consideração que o Juro Zero, ele já existe independente do empreendedor ser homem ou mulher, ou seja, não vai se olhar para essa questão quando o empreendedor ou a empreendedora for lá buscar o recurso. O foco do Juro Zero Mulher é criar mais uma ferramenta que permita a mulher ter condições de se incluir na economia. A gente sabe, né, Fabiano, que às vezes tem mulheres que vivem numa situação de violência doméstica e não conseguem deixar a situação porque elas dependem financeiramente de seus companheiros, daqueles que estão agredindo. Iniciativas como essa do Juro Zero Mulher visam justamente permitir que a mulher tenha alguma forma de independência financeira, de tal maneira que ela possa quebrar esse vínculo eventualmente financeiro, essa dependência financeira com o seu parceiro, com o seu companheiro e possa aí, dentro do possível, garantir uma autonomia para poder fugir desse ciclo de vida. É claro que estou citando aqui um caso muito extremo, né? Mas é uma das possibilidades, aliás, foi uma das maneiras que se pensou ao se criar o Juro Zero Mulher nesse sentido, de oferecer essa alternativa para a mulher. Eu só espero que eventuais questões ideológicas não contaminem isso, porque a gente sabe que existe aí divergências ideológicas nesse campo da violência contra a mulher, nos vários espectros políticos que nós temos no Estado, existem divergências, espero que elas eventualmente não estejam comprometendo qualquer tipo de situação nesse sentido. Maria Helena, eu sei que você tem uma relação muito forte com o municipalismo de Santa Catarina. Sabes que muitos municípios do Estado têm adotado algumas experiências interessantíssimas, como um Juro Zero Mulher Municipal. Você sabia disso? Um Juro Zero que financia ou custeia os juros para empréstimos de mulheres empreendedoras justamente para ir ao encontro do que o Marcelo tem comentado. Dar independência, muitos dos empreendedores catarinenses são mulheres, são prestadores de serviço que tem lá a sua atividade, que estão buscando uma formalização, que atuaram há muito tempo na informalidade, vem o MEI e traz e agora essas pessoas estão querendo dar um passo a mais e buscam esse tipo de recurso e de financiamento. Tem conhecimento dessas discussões? Tem visto isso também aqui na grande Florianópolis? Para te confessar, não. Sei que há muito gestor muito bem intencionado tentando fazer esse tipo de trabalho, mas eu acho que mais do que dá é aí o peixe, né? É importante, como já se diz, ensinar a pescar. Nós já tivemos e temos também programas estaduais como o próprio Prodec Mulher. Foi tanta procura que muitas não conseguiram ter acesso, isso é algo que repercutiu bastante. Quando abriu a linha de financiamento, em segundos, em segundos, exagero de minha parte, mas muito rapidamente já foi fechado e, claro, não conseguiu atender a demanda, porque a demanda é grande. Mas ao mesmo tempo que nós temos aí um empreendedorismo feminino bastante forte, as mulheres gerando emprego e uma série de outras questões muito positivas, nós também temos ainda um índice preocupante até, de certa forma, em fechamento de empresas. Isso já não estou me referindo nem só à questão da pandemia. É pela falta de preparo mesmo para encarar, por não ter um plano de negócios, achar que as coisas são mais fáceis do que se imagina. E não é. O mundo dos negócios, ele é complicado, me perdoe, mas ele ainda é bastante machista e para as mulheres é bastante complicado, muitas vezes, alcançar certos patamares. Aí entram em instituições importantes, como o próprio SEBRAE, que ensina exatamente a como buscar mais peixes neste mar dos negócios do microempreendedorismo. Então, eu acho que não só oferecer recursos, mas treinar essas pessoas, dar o máximo possível de oportunidades para que elas ingressem, sim, neste mercado, seja na prestação de serviços ou outros ramos de atividade, mas bastante preparadas para ali conseguirem se consolidar. Sem dúvida. Lembrando que a economia catarinense tem uma matriz econômica muito diversificada. catarinense. Nós temos os serviços, como os colegas lembraram aqui, que predomina na matriz econômica catarinense. E nós temos alguns segmentos que, inclusive, vamos falar aqui no programa, vamos falar de turismo, que é super forte em Santa Catarina e está se desenvolvendo cada vez mais. Nós temos a indústria, o comércio e também, agora, esse segmento que nós estamos olhando com cada vez mais força, que é a prestação de serviços, mas para o pequeno prestador de serviços. É para esse que o governo e as políticas estaduais, os deputados, têm olhado com bastante atenção. Foi o que os nossos colegas aqui, Maria Helena e também o Marcelo Espinosa, acabaram comentando. Mas nós vamos para o intervalo contando com a tua audiência. Lembrando que este programa está aqui na TVA ou a TV dos Catarinenses e também no canal do YouTube da Assembleia Legislativa, para que você possa assistir e prestigiá-lo a qualquer momento. Um instantinho só, nós já voltamos. Estamos de volta com a nossa edição extra aqui na TVA ou a TV dos Catarinenses, contando hoje com a presença de Maria Helena Pereira, jornalista aqui de Florianópolis e Marcelo Espinosa da Alesc, da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Vamos falar agora desse processo, que Santa Catarina tem agido muito forte, que é a desburocratização. Precisamos simplificar os nossos processos, fazer com que o beneficiário das políticas públicas tenha cada vez mais agilidade em receber recursos, em caminhar a prestação de contas quando recebe este recurso. E essa preocupação foi debatida na Assembleia numa proposta de simplificação de processo de transferência de recursos para entidades privadas, como a PAES, a Associação de Amigos dos Excepcionais, redes femininas, enfim, muitas entidades que podem se usufruir desse processo todo. Entre os processos que serão simplificados está questões muito básicas, como número de assinaturas, preenchimento de planos de trabalho, a questão aí do pré-empenho, a sistemática da prestação de contas. E, Marcelo, isso é importantíssimo, porque já estamos com o governo digital. Santa Catarina, um estado muito moderno. E estes processos todos precisam ser muito mais agilizados, porque a grande maioria dessas entidades e associações são de cunho filantrópico e carecem de ajuda, carecem de atenção. Como foi esse processo de discussão dentro da LESC? Nos fale um pouco da sua percepção também, a percepção dos deputados frente a esse debate todo. Por favor. Então, Fabiano, essa é uma questão que já vem tomando atenção do parlamento já há um bom tempo, eu diria, desde que foi criada a figura e que começou a se operacionalizar a figura das emendas impositivas, as emendas parlamentares, nas quais os deputados definem uma quantia ali que o montante total é de 1% da receita corrente líquida do Estado, do orçamento do Estado, e disso é dividido entre os 40 deputados e eles fazem ali a destinação conforme seus objetivos. Na questão de transferência de recursos direto para o município, para uma obra, para um serviço, isso já está equalizado, inclusive com as transferências especiais voluntárias, que também foi tema de muita discussão, mas agora isso está devidamente equalizado. O problema tem ocorrido justamente nesse ponto que você tocou, quando o recurso da emenda é destinado para uma entidade privada. É uma entidade privada que não tem lucro, evidentemente, faz trabalho assistencial e a gente está falando aí de APAES, de associações de amigos dos autistas, de redes femininas de combate ao câncer, entidades essas que a gente conhece e atuando em vários municípios do Estado. E sempre que o deputado destina o recurso, faz a emenda, a emenda é aprovada, fica ali no orçamento, a entidade que vai ser beneficiada já fica na expectativa de receber aquele recurso. Digamos que passa a contar, de certa forma, com esse recurso. Esse recurso, às vezes, não chega. E não é nem por má vontade do deputado, ou do governo, ou da entidade. É porque você encontra, no decorrer do caminho, para você efetivar a transferência de recurso, uma série de obstáculos que estão presentes na própria legislação, que é o que a gente fala aí, que é a burocracia. E não só isso, mas dos mecanismos que são exigidos para a prestação de contas desses recursos. Porque existem órgãos de controle, o Tribunal de Contas dele é o principal, que vão verificar se aquele dinheiro que foi destinado por uma APAES em um determinado município, construir lá uma sala de aula, realmente foi para construir aquela sala de aula. No decorrer de todo esse processo, que vai desde quando o deputado tem a prova emenda, a Assembleia, a prova emenda, até o dinheiro chegar na entidade, é que tem uma série de dificuldades. E é em cima dessas dificuldades que a Assembleia tem trabalhado, em conjunto com o governo do Estado, para tentar equacionar questões burocráticas e, digamos assim, tornar não só mais simples, mas mais ágil a liberação desses recursos. Então, se discute a possibilidade de reduzir o número de assinaturas necessárias, a questão de plano de trabalho que é exigido para a liberação desses recursos. Essa discussão teve uma reunião importante agora, recentemente, e em outubro agora, assim que passar o calendário eleitoral, o calendário especial em função das eleições, a Assembleia volta a se reunir com o Executivo para tentar aí amarrar o texto que deve vir aí na forma de um decreto do Poder Executivo para criar um mecanismo que possibilite a transferência mais ágil, menos burocrático desses recursos para as APAES, para as AMAS, para as redes de combate ao câncer, porém, sem deixar de cuidar da questão da transparência e da apreciação de contas. Sem dúvida. É importante que haja esse processo de fiscalização, é importante que o recurso chegue e seja bem aplicado, porque se pressupõe que todas as instituições são sérias e há um desafio também, Maria Helena, relacionado a questões documentais de cunho econômico para essas entidades que já foram, inclusive, discutidas aqui neste programa, na edição extra, que é as negativas, trabalhista, tributária, enfim. E tudo isso também o parlamento tem olhado de alguma forma, de alguma maneira, por exemplo, no caso dos hospitais, para que esse recurso chegue à sua destinação correta. Mas nós temos que, enquanto sociedade, olhar com muita atenção e carinho para essas entidades filantrópicas também, que têm muitas vezes cumprido com aquilo que o poder público acaba não atendendo e não tendo braços para atender. É, e me parece que muitas vezes falta braço para as próprias fiscalizações, né? Porque os recursos são nossos, são públicos, seja para fomento, seja para a entidade privada, termos de convênio, termos de colaboração, são várias formas de distribuição, não, mas de dotação de recursos para essas entidades. Também outro ponto a considerarmos, tem ONGs e ONGs. Então, também tem que ser muito bem avaliada. E, na minha opinião, existe uma burocracia necessária em algumas vezes, talvez não precisasse ser tanta como 500 mil assinaturas, a gente passa por isso também, quando tem que prestar contas de algum serviço que tenhamos feito enquanto também empreendedores, mas eu acho que tem uma burocracia que é necessária. Mas foi importante levantar essa discussão toda com a participação do Estado, foi até uma iniciativa aí da Comissão de Finanças, do deputado Marcos Vieira, da Comissão de Finanças, e é claro que isso ainda vai evoluir, como disse o Marcelo, depois das eleições, essa temática, sem dúvida alguma, vai continuar sendo discutida no Parlamento. Que em tempos de inteligência artificial, muita coisa que é exigida para uma prestação de contas ou para um acesso a um recurso tem que deixar de existir, dá para facilitar a vida de todo mundo e esse recurso chegar mais rápido lá na ponta, mas, por outro lado, é necessário termos garantias de que são realmente entidades sérias, que são recursos importantes e como realmente eles foram aplicados e que resultados obtiveram. Acho que tudo isso faz parte de um trabalho que tem que ser conjunto das entidades de fiscalização, do próprio governo e Assembleia, enquanto fornecedores, vamos dizer assim, desses recursos, mas volto a dizer, são recursos públicos e todo cuidado é bom. Sem dúvida, é importante esse processo de fiscalização, importante esse processo todo de acompanhar, mas também que o recurso chegue à sua finalidade e o mais rápido possível. Colegas, trocando um pouco de tema, vamos falar de imigração alemã. São 200 anos de imigração alemã no Brasil e aqui Santa Catarina, que tem muitos descendentes de alemães espalhados por todo o Estado, do Oeste ao Sul ao Norte, aqui na Grande Florianópolis. E esse tema foi debatido também na Assembleia Legislativa, que promoveu uma sessão especial na segunda-feira passada para homenagear instituições, pessoas que contribuíram na construção da cultura germânica do Estado de Santa Catarina. A proposição foi do deputado Ivan Nats, inclusive na ocasião, em nome dos homenageados, discursou a professora Sueli Petri, professora Sueli que é uma referência em Santa Catarina quando se fala em pesquisa e preservação da cultura alemã no Estado de Santa Catarina. A professora Sueli, que é da cidade de Blumenau, autora de vários livros, de vários artigos, uma pesquisadora que também comentou um pouco da importância da cultura alemã e também da presença do imigrante alemão para construir o Estado de Santa Catarina. Maria Helena, com toda certeza, essa miscigenação que Santa Catarina tem é que faz o nosso Estado mais bonito e mais interessante, não é? É lindo, é lindo de ver e sempre está de parabéns àqueles que cultuam a nossa história, e a nossa história é, sem dúvida alguma, feita por imigrantes e, entre eles, os imigrantes alemães. E tenho o prazer de estar aqui e atuar numa região em que a gente tem muitas questões importantes dentro da colonização alemã. Vou dizer, até anotei aqui para não esquecer de relembrar vocês. Nós temos aqui na região da Grande Florianópolis São Pedro de Alcântara. São Pedro de Alcântara é a primeira colônia alemã do nosso Estado. E Águas Moras, outro município que é a segunda. Inúmeros eventos que marcam, que fortalecem essa cultura alemã. E assim, a gente fala, qual é a cidade mais alemã do Brasil? Depende do marketing que é aplicado, né? Assim como o gramado não tem um pé de cacau e vende chocolate feito água, depende muito do trabalho que é feito em termos de marketing, de cultura. Mas é o município de São Bonifácio, aqui na região da Grande Florianópolis, que tem o maior número de casas em estilo em Chaimel. Então, tem muita coisa nesse Estado para a gente também contribuir no sentido de divulgar. Eventos como o Stalantich são muito frequentes aqui para valorizar essa integração, essa amizade dos alemães, aquelas octubertãs. Enfim, são festas que, aliás, dão início a todas as comemorações do mês de outubro e todas as demais festas, essas sim, que cresceram bastante e hoje são destaque no calendário de eventos nacional, como a própria Oktoberfest. É uma colonização que a gente tem que ressaltar, a importância dela. Tem muito da colonização alemã, da imigração alemã na força de Santa Catarina, seja no Parque Industrial, seja em vários outros setores, onde houve esse crescimento. Não há dúvidas que isso é fundamental e a gente precisa ressaltar. Então, eu faço assim até um convite também para que todo mundo possa conhecer um pouco mais e eu tenho também esse papel importante. Nós temos essa imigração alemã em Santa Catarina, que teve início em 1828 e é sempre bom a gente reforçar, chegada de 253 colonos católicos da região da Renânia, Renânia, olha só, situada no sudoeste da Alemanha. E os primeiros desses imigrantes exatamente se estabeleceram no município de São Pedro de Alcântara que, como eu falei no começo, é a primeira colônia alemã da região sul do Brasil. Então, o parlamento resgatar isso, homenagear município, homenagear pessoas que têm a sua história na imigração alemã ou atuam no sentido de fortalecer toda essa cultura, todo esse empreendedorismo típico da cultura alemã, a gente só tem que dar parabéns. 200 anos não poderia passar em branco sem o parlamento, sem dúvida alguma, fazer a sua parte e dar esse destaque que deu, foi muito legal, velho. Com toda certeza, o Marcelo, um paulista gosta de Oktoberfest, estamos iniciando aí o mês de outubro daqui a alguns dias e vai ter Chitzenfest em Jaraguá, vai ter Oktoberfest em Itapiranga, que foi a primeira Oktober de Santa Catarina, vai ter em Blumenau, vai ter a Festa do Marreco, vai ter tantas festas bonitas. Agora, neste mês de outubro, e tudo isso acaba fazendo com que o turismo de Santa Catarina também seja fortalecido a partir dessa nossa colonização muito forte, que é a cultura alemã. Olha, você falou a respeito do fato de ser paulista, né? E quando eu não morava aqui em Santa Catarina, a gente tinha muitas referências do Estado, lá em São Paulo, principalmente com relação ao Oktoberfest. Já nos anos 80, anos 90, além das praias, evidentemente, que sempre foram um sonho de consumo do turista classe média de São Paulo, a Oktoberfest sempre foi referência, sempre partiam excursões para cá, de ônibus, o pessoal vinha para se divertir, eu nunca tive essa oportunidade. E confesso que morando aqui em Santa Catarina já há quase 15 anos, eu também não fui ao Oktoberfest de Blumenau nenhuma vez. Mas tu não gosta de cerveja ou Marcelo Espinosa? Não gosta de shopping? Eu até gosto, mas o problema é que eu tenho uma certa paura, vamos dizer assim, usando um termo italiano, com aglomeração excessiva de pessoas. E se tem um lugar que tem muita gente durante as festas, são os pavilhões do Oktober. Então, é algo que realmente não me atrai, mas é uma questão pessoal. A festa tem uma importância tremenda, não só sobre o aspecto econômico, mas pela questão da preservação cultural e pelo simbolismo que tem a festa de Blumenau, que foi organizada pela primeira vez, depois de um momento difícil que o município passou, no começo dos anos 80, aquelas enchentes que devastaram Blumenau e foram notícias do mundo todo. Agora, sobre a questão da cultura alemã, eu vou dar aqui um spoiler. Nós, da diretora de comunicação social da Assembleia, estamos produzindo um material especial que vai tratar desse assunto. A nossa equipe já esteve, por exemplo, em São João do Oeste, no extremo oeste, que é considerada por lei a capital catarinense da língua alemã. E, assim, é impressionante a preservação dessa cultura que veio com os imigrantes, no caso, lá em São João do Oeste. Isso se repete em vários municípios nossos, aqui de colonização alemã. Porquilinha, lá no sul-estado, a Maria Helena falou de São Pedro de Alcântara, aqui na Grande Florianópolis. Se você for para o Vale do Itajaí, então, nem se fale. Lá no oeste, a gente tem também outros municípios, mas São João do Oeste tem uma coisa que me impressionou muito, que é o fato de que, se você for a uma repartição pública, você vai encontrar pessoas falando no dialeto alemão da região da qual vieram os imigrantes. É uma preservação muito forte, realmente, dessa tradição, que é importante porque a gente não consegue, às vezes, compreender, entender o presente e pensar o futuro sem compreender, sem saber do passado, ele diz muito respeito a uma característica desse Estado, que é a questão da economia diversificada, dessa característica industrial, que está muito ligada a essa tradição germânica, vamos dizer assim. Os imigrantes trouxeram isso junto com eles para cá. E se o nosso Estado hoje tem esse referencial enorme em vários pontos da economia, se deve muito a isso. Basta ver Blumenau. Blumenau é o principal caso, mas ali a gente tem casos também em São Bento, do Sul, acho que em Joinville também. As principais produtoras de roupas de cama, de roupa de banho do país saíram dessa região. Grandes marcas, marcas conhecidas mundo afora, saíram daquela região. E a maioria delas, se não todas, tem origem de descendentes de alemães. É verdade, é verdade. O Oeste, a região do Vale do Itajaí, a região norte, enfim, tem alemães em todo o Estado de Santa Catarina. Já que você falou de São João do Oeste, realmente o dialeto de Hunzrich, que é o alemão falado aqui em Santa Catarina, não o alemão da Alemanha, o gramatical. Realmente lá é bem comum. E lembrando que São João do Oeste também tem o consulado da Romênia. Olha só, mais uma curiosidade sobre o pequeno município de São João do Oeste. Eu queria só reforçar antes de você... Claro, por favor, Maria Helena. Antes de você trocar do assunto? Claro. Rapidinho só, com relação à língua aí, que o Marcelo muito bem falou, alguns municípios aqui da região da Grande Floresta Norte também mantêm na grade curricular São Pedro de Alcântara aí. É um exemplo. O alemão está no ensino das crianças da região. Exatamente para não perder essa cultura. Então, vamos ao intervalo. Vamos lá, Maria Helena. Muito obrigado. Um instantinho só. Nós já voltamos. Fique com a gente. Estamos de volta aqui na TVA ou a TV dos catarinenses. Hoje com o Marcelo Espinosa e com Maria Helena para debater os assuntos que estão sempre na pauta do Legislativo catarinense. E agora vamos falar de turismo. Assunto importante. A base econômica de Santa Catarina tem no turismo uma parcela muito importante para a composição do seu produto interno bruto. E olha só. A Comissão de Turismo e Meio Ambiente aprovou o projeto de lei 119 de 2021 da deputada Paulinha que institui a política estadual de turismo de base comunitária. A proposição agora segue para as demais comissões da casa e depois para o plenário. Turismo de base comunitária é aquele turismo em que as pessoas podem contar histórias onde as raízes culturais de determinadas localidades podem ser evidenciadas. Creio que é um turismo muito interessante que a gente pode fomentar e fazer crescer devido a toda essa miscigenação etnológica que Santa Catarina tem, como nós comentamos agora há pouco aqui no programa, da cultura alemã. Marcelo Espinosa, é um assunto interessantíssimo esse, né? Para além das praias, promover esse outro tipo de turismo que pode ser muito bem explorado, inclusive aqui no litoral catarinense. Esse turismo de base comunitária, Fabiano, ele já foi tema, inclusive, de audiência pública na Assembleia e o objetivo principal dele, além, é claro, dessa preservação, dessa valorização de saberes tradicionais, de culturas locais, é ser uma espécie de alternativa ao turismo convencional. É um turismo mais low profile, vamos dizer assim, um turismo que não se confunde com o turismo de massas, onde a pessoa vai até, por exemplo, uma comunidade de pescadores aqui na Grande Florianópolis para conhecer como que aquelas pescadores vivem, como que é a pesca, como que é o trabalho de lidar com os peixes, enfim. E sem ser aquela quantidade imensa de pessoas que você vê indo a uma praia num fim de semana durante a temporada, respeitando as limitações dessa comunidade em termos de espaço, em termos de tempo, e principalmente oferecendo a essa comunidade uma alternativa interessante de renda. É um turismo mais sustentável. Vem até um pouco assim como uma contraposição ao turismo tradicional. Não que o turismo tradicional seja ruim aqui em Santa Catarina, a gente tem uma importância muito grande do turismo, mas em alguns pontos do mundo ele já é questionado. Basta ver o que aconteceu recentemente em Barcelona, que os moradores de Barcelona têm feito protestos contra os turistas, porque é tanta gente, é tanta gente que isso afeta a qualidade de vida da população local. A população local não consegue viver tranquilamente tamanha quantidade de turistas. A gente não enfrenta a situação desse tipo aqui em Santa Catarina, mas o turismo de base comunitária, ele é uma espécie de contraposição a isso, no sentido de permitir que a pessoa faça o turismo, o turista seja turista, porém respeitando as limitações locais, os valores locais, a própria questão da falta de espaço. Às vezes, você vai numa praia aqui na temporada, você não encontra espaço, é uma loucura. E agora, essa política estadual, como você disse, foi aprovada na Comissão de Turismo, ela recebeu uma emenda substitutiva global, ou seja, ela teve praticamente todo o seu texto alterado do projeto original, e ainda passará pela análise de outras comissões antes de ir à plenária. Muita gente entende que o turismo de base comunitária é uma alternativa, não só para fazer uma contraposição a esse turismo de massa, mas para permitir que pequenas comunidades tenham uma fonte de renda sustentável, possam aí ter até uma melhoria de qualidade nas suas vidas, nas suas questões financeiras. Sem dúvida, Marcelo, deixa eu continuar contigo. Você falou de substitutivo global. O que foi alterado? Você sabe nos informar? Pode comentar alguma coisa nesse sentido? O que estava e o que foi alterado, melhorado, enfim? Detalhes, eu não sei te dizer, Fabiano, porque o texto é relativamente longo, mas o que eu posso te afirmar é que esse texto foi construído na Comissão de Turismo com base em diligências, em consultas, que o presidente da Comissão, o deputado Marquito, fez junto a várias entidades, instituições que trabalham com o turismo de base comunitária, não com o intuito de alterar todo o conteúdo do projeto, mas de aprimorar, de eventualmente mudar algum ponto que poderia estar em discordância com a própria política, com o próprio espírito de turismo comunitário. A gente, geralmente, vai saber o resultado final disso quando o projeto vai para plenário, porque aí já está devidamente emendado, já está devidamente trabalhado nas comissões, e aí a gente vai ver as mudanças mais substanciais que foram propostas por meio da CNM. Interessante. Maria Helena, Santa Catarina tem muitas oportunidades disso. Lá no Oeste está crescendo o turismo rural. Interessante como isso tem se fomentado no Oeste. Especialmente depois da pandemia, as pessoas começaram a buscar um outro tipo de turismo, que é aquele diferente do turismo de massa. É um turismo quase individual, familiar, e isso tem muito a ver com esse turismo de base comunitária. Aqui no sul do estado, por exemplo, na região do Farol de Santa Marta, você tem algumas experiências muito interessantes, porque você pode conviver com os pescadores, conhecer um pouco aquela cultura, um pouco daquela realidade. E eu creio que oportuniza as pessoas para além de ver e desfrutar das merezas naturais, também carregarem um pouco da cultura local, conhecerem um pouco da história, conhecerem um pouco da realidade local e as pessoas também se enriquecerem mais sobre esse aspecto, não é? Sem dúvida. Temos experiências já consolidadas no estado de Santa Catarina, no turismo de base comunitária, já realmente, como eu falei, consolidadas e já sendo expostas a todo o país. Recentemente, no festival de turismo, na Feira de Turismo Nacional, realizada no Rio de Janeiro, Florianópolis, por exemplo, levou o seu turismo de base comunitária, o seu TBC, da comunidade de Montserrat, como modelo. É um trabalho bastante bonito que é feito aqui. Temos, como o Marcelo falou, as experiências dos ranchos de pesca, também lá no sul do estado, a pesca com voto. Temos a temporada da Tainha, vivências nas aldeias indígenas também estão criando um volume interessante. Eu participei na região de Lages, lá na década de 80, do começo do turismo rural na região, e veja só a potência que é e hoje se desenvolvendo. As pessoas têm essa vontade, né? De ter essas experiências e, como você muito bem falou, depois da pandemia, então, cresceu ainda mais. Florianópolis, por exemplo, o Marcelo não chega a ser Barcelona, mas tem meses do ano no verão, que é a mobilidade, a qualidade da água, a qualidade das praias, tudo isso faz com que muita gente já repense só esse tipo de turismo de litoral. Então, querem subir um pouquinho a serra. E olha só que legal, chove em Florianópolis, o que fazer? Vamos para o shopping? Há poucos quilômetros, você pode vivenciar a experiência de colher um morango, de ir numa propriedade rural, saborear o queijo já certificado e de excelente qualidade. Talvez a gente ainda fale hoje sobre a questão do mel. O mel, o melhor do mundo, tem aqui na região. Então, são experiências que precisam, sim, ser melhor divulgadas, melhor trabalhadas e tem de ser esse turismo do futuro. Você ir nas comunidades, se vivenciar, abrir a sua mente para outras questões, não só do turismo, mas de vida, de ser humano, de sustentabilidade que todos nós estamos precisando e o planeta está precisando. Já que você falou de mel, viu, Maria Helena, realmente o mel de Santa Catarina é exportado para vários países. e... É verdade. E vou te contar mais, Maria Helena, a você e a todos que nos assistem, que Santa Catarina tem inúmeras iniciativas bonitas, incentivadas pela Assembleia Legislativa, de fomento à apicultura, de apicultura relacionada à abelha sem ferrão, à preservação da produção de mel e à criação de abelhas, Mas uma preocupação que trouxe agora o deputado Altair Silva, ele que é da Comissão de Agricultura, é sobre o preposto de mel. É um mel falsificado. Inclusive, teve apoio de vários outros deputados quando se foi falado desse assunto, né? E isso tudo acaba, de alguma forma, de alguma maneira, prejudicando o bom produtor de mel e, principalmente, enganando o consumidor. Não é, Maria Helena? É isso mesmo, tem que atentar. Mas antes de eu entrar nesse assunto propriamente dito, só quero fazer um registro. Nós estamos gravando agora, no dia 19, foi no dia 18, o presidente Lula assinou um novo plano, um novo modelo de turismo nacional. E uma das questões que eu acho que tem muita importância para a Santa Catarina é a de considerar o produtor rural também um meio, um microempresário. Isso vai favorecer muito essas experiências de base, muito o turismo nessas comunidades e regiões com produção agrícola. Vale a pena vocês até se aprofundarem e dar uma olhada no plano. Então, há uma tendência realmente a crescer, a esse produtor rural também se transformar num... Uma traição ele já é, mas um produto turístico que venha consolidar e trazer mais renda para esses agricultores e nos facilitar enquanto turistas. Agora, a falsificação do mel ela já não é nova. Que bom que o parlamento entrou nessa questão. O Estado produz, como eu falei anteriormente, o melhor mel do mundo. É exportado para vários países, mas é bom que esse linho ali, tá, gente? Antes de comprar, antes de sair consumindo, aquele serviço de inspeção municipal que é necessário sim os produtores buscar, que é o sim, para que o seu produto tenha a certificação e, consequentemente, a garantia para nós consumidores da qualidade do mesmo. Então, esse selinho é muito importante. Muitas vezes a gente compra pelo preço e esquece de ver essas coisas. O melhor mel do mundo, ele não é tão barato, então, ele não é. Se você ver barato, desconfia. Marcelo, e o que você acha dessas iniciativas, dessa discussão toda, você que tem que ir acompanhando todas as leis, as matérias que falam justamente desse produto tão importante que Santa Catarina é uma referência? é você produzir algo de qualidade e não é barato. Você adota uma série de protocolos e procedimentos que tendem a encarecer o custo de produção e, com isso, o seu produto vai ficar mais caro ao final, quando vender para o consumidor final. Porém, vai ser um produto de qualidade, um produto que realmente você vai estar pagando e não vai estar comprando o gato por leva. Essa é a iniciativa da Assembleia, que, na realidade, é cataneada pelo deputado Altair Silva, que é membro da Comissão de Agricultura, já foi secretário de Agricultura do Estado, une também outros órgãos. Tem polícia no meio, tem Ministério Público com o intuito de fechar o cerco a esse mel falsificado. Porque não é só a questão econômica, não é só a competição desleal com um produto de qualidade produzido dentro das formas corretas. É também uma questão de saúde pública. As pessoas não sabem o que eventualmente estão consumindo, uma coisa chamada algo parecido com mel, até me esqueci agora do termo preposto de mel, alguma coisa assim. Preposto, Marcelo, preposto de mel. Preposto de mel, é. Você não sabe o que você está consumindo direito ali. Não deve ter 100% mel lá, vai saber o que tem. Então, de fato, essa é uma preocupação que já não é de hoje, já vem sendo discutido esse assunto há algum tempo e preocupa muito os produtores de mel aqui do Estado. o Estado tem aí vários pontos, várias regiões espalhadas pelo Estado de produção. A gente tem no Sul uma produção forte, na Serra você tem aquele produto diferenciado, que é o mel da Bracatinga, e no Alto Vale, Santa Teresinha é considerada uma das principais produtoras, inclusive tem uma festa do mel que é realizada todos os anos. Além do prejuízo para a economia dessas regiões, por causa do mel falsificado, tem também a preocupação com a saúde pública. Deixa eu anunciar a Grande Forianópolis, tá? Deixa eu anunciar, senão vou levar a pedrada aqui. A Grande Forianópolis também tem municípios de grandes produtores de mel e com festas típicas também, Marcelo. Senão já viu, né? Pois é. É importante, olha como Santa Catarina é diferenciada e é linda. Nosso Estado é maravilhoso. Colegas, quero agradecer vocês imensamente, Marilena, muito obrigado a você, é sempre uma grata alegria te encontrar aqui nesse espaço. É muito bom, eu adoro participar, estou sempre na fila para participar, porque como eu falei lá no começo, é uma oportunidade encontrar vocês fora do parlamento, mas aqui batendo esse papo, analisando melhor até o que a gente vê no dia a dia do parlamento. Estamos aí num período de discussões ainda importantes dentro do calendário especial, em razão das eleições, mas depois das eleições aí sim, muita coisa também em pauta e mesmo assim, olha quantos assuntos o parlamento não deixou de produzir e nós temos boas notícias. Obrigada, colegas. Valeu, obrigado, Maria Helena. Marcelo, muito obrigado a você também, grata a satisfação te encontrar no nosso programa o Edição Extra. Igualmente, Fabiano, um abraço a todos e até uma próxima oportunidade. E a você que esteve aqui conosco no Edição Extra na TVAL, o nosso muito obrigado. Tenha um excelente fim de semana e nos acompanhe sempre aqui nas redes sociais ou na TV dos catarinenses. Até uma próxima oportunidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho